O programa Alesca Inclusiva, que oferece oportunidade de trabalho, aprendizado e renda a estudantes com deficiência, recebeu novos estagiários em 2022. São 10 jovens que vão desempenhar diferentes atividades na Assembleia Legislativa. Lucas tem 22 anos, cursa jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. No nono período do curso e prestes a se formar, sabe o que representa a oportunidade. Eu vou estar no ambiente central da política catarinense, basicamente. Então eu vou aprender muita coisa. Eu vejo que quem já esteve aqui, quem já passou por essa oportunidade, colegas meus, aprenderam muita coisa. Ao todo, são 20 estagiários. Os outros 10 iniciam nos próximos dias. Foram quase 40 inscritos para as vagas. O projeto é realizado a partir de uma parceria entre a Assembleia Legislativa, Fundação Catarinense de Educação Especial, CONAD, e Centro de Integração Empresa-Escola, CEE. Para a coordenadora do projeto na Alesc, a oportunidade vai muito além do trabalho. É uma oportunidade para eles serem preparados para o mercado de trabalho, pois eles atuarão juntamente aos setores administrativos. Obrigado. 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 Obrigado.